Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gui e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu revitalizo o meu cabelo quando ele está meio bagunçado assim no segundo ou no terceiro day after Então meu povo, eu vim aqui mostrar pra vocês como é que eu revitalizo o meu cabelo Eu normalmente no primeiro dia de day after, eu não costumo fazer isso, eu costumo fazer isso lá pro segundo ou terceiro dia se eu voltei esse dia, no caso, se eu não for lavar meu cabelo mas no primeiro dia eu costumo só separar o cabelo com o pente garfo porque como eu dormo com essa touca assim de cetim, ele costuma ficar muito mais compactado e o pente garfo me ajuda a separar mais o cabelo e deixar ele mais solto Já depois no segundo dia ou no terceiro dia, se vim acontecer, o meu cabelo já não fica assim do jeito que eu gosto mesmo passando o pente garfo, ele já fica muito mais bagunçado do que no primeiro dia e eu não gosto assim tanto Então o que é que eu faço é basicamente revitalizar ele Existem produtos agora no mercado que são específicos pra revitalização do cabelo O que eu utilizo no momento é esse daqui da Cantu Mas eu sei que já tem várias marcas fazendo esse tipo de produto por aí Antigamente, quando eu não encontrava, eu fazia o meu próprio leave-in de day after Eu já fiz um vídeo aqui no YouTube há muito tempo atrás como é que eu fazia Eu simplesmente colocava num borrifador com água, um pouco de creme, um pouco de óleo Se você estiver interessado, é só ir lá nesse vídeo, eu vou deixar aqui linkado no izinho que vai aparecer aqui por cima Mas como agora eu encontro com mais facilidade, eu venho utilizando assim esses produtos de day after O que eu faço é basicamente colocar ou na mão ou direto no cabelo Esse daqui por acaso tem um pouco de óleo na composição, mas não é assim tanto Então não me atrapalha Antes de lavar, já começa a nutrir um pouco meu cabelo Então vou basicamente passar isso aqui pra mostrar pra vocês como é que eu faço De manhã, antes de eu sair, eu costumo fazer isso bem rápido Mas eu vou mostrar aqui pra vocês mais detalhadamente, tá? Eu só passo no cabelo, assim aleatoriamente Se vocês quiserem review desse produto daqui, é só vocês comentarem aqui embaixo também Porque tem algumas coisas bem diferentes desse tipo de produto Eu simplesmente vou passando assim aleatoriamente no cabelo Vou concentrando mais nas partes que tem frizz, que me incomodam Então aqui na parte de cima, geralmente, é onde tem mais frizz no meu cabelo Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que meu cabelo está totalmente seco, tá? Como vocês viram, eu acabei tirado a touca Então eu não passei água nem nada Ele está totalmente seco Por isso que eu venho com esse produto aqui Que ele é basicamente uma água com alguns outros produtos pra poder cuidar do cabelo Ele é muito leve Vocês podem utilizar qualquer produto assim mais aguadinho pra fazer esse passo Ou então até mesmo vindo só com água Que também já vai dar uma ajuda Eu gosto de utilizar esses produtos daqui porque ele não tem só água, tá? Ele tem alguns óleos, ele tem alguns componentes que vão ajudar a tirar o frizz E tratar do cabelo enquanto está finalizado Depois que meu cabelo já está assim meio úmido Eu venho com o creme pentear que eu estou utilizando no momento Geralmente um creme pentear mais leve Pra não pesar assim nos fios Porque meu cabelo já está com produto de anterior Então pra não pesar eu costumo utilizar um creme mais leve Esse daqui que eu estou utilizando eu já fiz desenha pra vocês Se vocês estiverem interessados eu também vou deixar aqui no izinho Passando pra vocês E venho com pouco produto só Passando na parte que eu quero definir de novo Ou que está com muito frizz, tá? Passando assim meio aleatoriamente Você vai olhando no espelho e vendo a parte que está com mais frizz A parte que está com menos frizz O que é que você quer que defina de novo Se eu vejo que tem necessidade eu passo um pouco mais Vou ajeitando os cachos que eu vejo que está mais bagunçado Depois aperto um pouco e deixo secar Vou mostrar pra vocês agora de perto como é que ele fica molhado Eu não tive a preocupação de utilizar escova nem nada do tipo No day after eu só costumo fazer isso porque é muito mais prático e muito mais rápido E não vou mentir pra vocês De manhã cedo a coisa que mais me importa é praticidade Pra que eu consiga assim ter mais tempo de resolver as coisas que eu tenho que fazer antes de ir pro trabalho E logo em seguida tem duas formas que eu costumo secar o cabelo Quando eu faço isso no day after E depende muito da temperatura do local que eu estiver Se tiver calor como está no momento eu só deixo secar Porque isso ajuda também o cabelo a ficar com menos frizz e dar mais definição E se tiver com muito frio eu simplesmente venho com só um pouquinho de protetor térmico E venho secar o cabelo Se vocês tiverem dúvida de como é que eu seco o cabelo Eu também fiz um vídeo, tá? É até um vídeo recente Que vai estar passando aqui no izinho Pra ensinar vocês como é que secar o cabelo da forma corretamente Sem ainda não ficar sem tantos fios Então como não passe mágico eu vou voltar aqui já com o cabelo seco Então eu vou mostrar aqui o resultado pra vocês O meu cabelo ficou assim Eu ainda não passei o pente garfo Eu sequei ele com difusor Porque eu pretendo fazer outras coisas com o meu cabelo ainda hoje Então só estou fazendo esse vídeo mesmo Só pra mostrar pra vocês como é que ele fica Se eu não passar nenhum pente garfo Ele fica exatamente desse jeito Mas como eu gosto que ele crie um pouco de volume aqui no topo Eu venho com o pente garfo E vou criando esse volume exatamente aonde que eu quero Então eu venho basicamente quase sempre assim Na parte de cima do cabelo Só que eu passo o pente garfo bem na raiz Se vocês prestarem atenção Eu enfio ele bem na raiz Depois puxo só um pouquinho pra cima É a forma que eu encontrei Pra não tirar sem tanta definição do meu cabelo E se o creme ainda deixava o cabelo Um pouquinho durinho Eu venho e aperto ele Pra deixar ele mais sol E no final Esse é o resultado Então pessoal Esse é o resultado Como vocês podem ver Meu cabelo tá super leve Eu preciso lavar o meu cabelo Que no caso eu tenho que lavar ele ainda hoje Mas vocês podem perceber Que o meu cabelo ainda fica super definido E parece que eu acabei de sair do banho Depois que eu revitalizo meu cabelo Assim ainda consigo ter algumas horas Que é o tempo de ir pro trabalho Pra escola Fazer o que você quiser E depois quando você tiver mais tempo Voltar pra casa E lavar o seu cabelo E ter os cuidados que você quiser fazer nele Então pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de dar o gostei Se inscrever aqui no canal Me seguir lá no Instagram Tá passando aqui na tela E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau